Baby Buzz Segurança na porta giratória Aconteceram muitos roubos no shopping recentemente. Precisamos encontrar o ladrão. Tá legal. E o carrinho? Cuidado! Tome cuidado ao passar em portas giratórias. Você pode se machucar. Querido, como você chegou até aqui, não prestei atenção. Sr. Iac, é muito perigoso que crianças passem pela porta giratória sozinhas. Tá certo. Vou lembrar disso. Seu carrinho tá aqui. Obrigado. Até mais. Ainda bem que você se machucou. A culpa é minha. Vamos comprar outro balão. Legal! Uau! Cadê minha carteira? Essa não! A minha carteira desapareceu! Balão! Balão! Minha carteira! Vovó, eu quero um balão! Quá, quá! Quá, quá! Minha carteira desapareceu! Quá! Quá! O que? O ladrão voltou! Vamos encontrar agora quem fez isso. Entendi. Ele parece suspeito. Deve ser ele. Ah! O papai comprou uma coisa pra você. Detetive, não vi ninguém suspeito. O ladrão já deve estar bem longe daqui. Bom, o Doninha parece meio suspeito. Oh, que maravilha! Peguei! Cadê? Cadê a minha carteira? Socorro! Vamos até lá! Foi você quem roubou a carteira, não foi? É a polícia. Também não sei onde está a minha carteira. Foi você que roubou! Não, não, não fui eu! Pode conferir, essa carteira é minha! Como é que é? É verdade, essa carteira aqui é dele. Espere! Detetive labrador, deseja alguma coisa? É que o seu cadarço está desamarrado. Minha carteira! Ah, não! Me pegaram! Então foi você! Você é o ladrão! Eu tenho que rir! Parado aí mesmo! Parado! Nunca vai me pegar! Morri! Nossa, que pedor! Tchau, tchau, tchau! Por que eu voltei? Não vai fugir da gente! Rápido! Ele entrou na loja de roupas! Daquele lado! Que estranho! Pra onde ele foi? Vamos ver nos trocadores. Ninguém aqui! Senhor policial, o que foi que eu fiz? Desculpa aí! Só um engano! Último trocador! Ele deve estar aqui! Desculpa aí, moça! Ué, cadê o Doninha? Essa não! São as roupas do Doninha! O quê? Então aquela moça era... O Doninha disfarçado! Vamos pegar ele! Ele está ali, ó! Se encontraram! Rápido! Rápido! Pare! É perigoso fazer isso! Não vou escutar você! Minha cauda está doendo tanto! Foi assustador! Não deveria roubar! Você vem com a gente! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, vocês precisam ficar perto de seus pais quando passarem portas giratórias. Andem na direção que a porta está rodando. Não empurrem ou tentem passar no espaço pequeno e não brinquem com isso. Vocês podem se machucar. Em caso de emergência, apertem o botão de emergência para parar a porta. Por favor, lembre-se disso! Grande incêndio no Parque dos Dinossauros! Quânio no Parque dos Dinossauros! Ah? Ah? Funcionista! Quânio no Parque dos Dinossauros! Quânio no Parque dos Dinossauros! O T-Rex é incrível! Eu quero tirar uma foto com o T-Rex! O T-Rex é muito perigoso! 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 De novo não, né? Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, se estiverem em um lugar e um incêndio começar, não entrem em pânico. Não tentem salvar suas coisas. Apenas saiam do local rapidamente. Quando forem sair, cubram a boca e o nariz com um pano úmido e evitem focos de fumaça. Por favor, lembre-se dessas dicas. Pegadinhas no parquinho! Mas o quê? Eu estou preso! Quem está aí? O que aconteceu? Eu estou preso no escorregador! Socorro! Socorro! Tem alguma coisa errada! Vou ajudar você! Minha calça! Cola? Ufa! O que aconteceu? O monstro acabou de morder minha calça! É! E ele está bem ali! O monstro? Deixa eu dar uma olhada! Não tem nada aqui! Não está se movendo! O quê? O que está acontecendo? Socorro! Socorro! Vamos! Cuidado! Elefantinho, você está bem? Eu estou bem! Detetive Labrador! O elefantinho e eu estávamos brincando na gangorra e não sei porquê, mas de repente ele saiu voando! Marcas de mão! Parece que alguém esteve aqui! Vocês viram alguém? Não, eu não vi! Marcas de mãos na gangorra? Mas ninguém viu nada! Estranho! Deve ter sido alguém que é muito bom em usar camuflagem! Então, como encontramos o suspeito? Eu tenho uma ideia! É hora de mais uma pegadinha! Pensa com o suspeito! Pensa com dente de tubarão? Não! Usar cola bem pegajosa? Não! O peixe que dá tapinhas? Não! Um cacto que espeta? Isso! Maravilha! Está chegando! Espere! Agora! Detetive Labrador! Siga as pegadas! Poxa vida! Eles podem limpar? Ai, ai, ai! É a pista com dente de tubarão! Olha! É o cabalhãozinho! Essa não! Eles me encontraram! É o peixe que dá tapinhas! Ah, não! A cola que é bem pegajosa! Bem-a-bim! Depressa! Socorro! Ele está em perigo! Eu nunca mais vou fazer pegadinha com ninguém! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, fazer pegadinha com os outros não é legal! Principalmente brincadeiras que são perigosas! Elas não apenas podem assustar os outros, mas também machucá-los! Você já passou por alguma pegadinha perigosa? Contem tudo aos seus pais se fizerem isso com você! Barulho assustador! Pipi Rabbit, Pipi Rabbit Adora cantar, adora cantar! Quem é? Pare de bater! Eu não aguento isso! Rabbit, dá pra parar com isso? Quem é? Pare, por favor! Detetive Labrador, alguém fez uma pegadinha! A gente não consegue mais dormir, Rabbit! Isso mesmo! Por favor, descubra quem fez isso! Pessoal, não se preocupe! Deixe tudo conosco! Quem poderia ser? Vou dar uma olhadinha! Vamos lá! Vou usar minhas orelhas sensíveis pra escutar! Isso machuca meus ouvidos! Não consigo imaginar de onde vem isso! Papilão, use seu equipamento! Tudo bem! Pode deixar comigo! Pequeno Lonton, ativar modo de detecção de som! Ele vai encontrar a origem do som detectando a vibração! Minha barriga está roncando! Pequeno Lonton, concentre-se nesse som! Tantan! Depressa, venham comigo! Tantan! Tantan! Por aqui! Tantan! 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 O pequeno Walton caiu por causa da vibração Acho que é neste apartamento Vamos ver quem é que tá lá Eu não aguento mais isso Desliguem essa coisa Minha cabeça está doendo muito Então essa máquina está batendo no teto E produzindo esse barulho Babilô, me leva até lá Quer uma mãozinha? Finalmente o barulho parou Senhor Bizão, o senhor passou dos limites, sabia? Não foi minha intenção Mas a pessoa lá em cima cantava tão alto toda noite Que eu não conseguia dormir Eu só queria me vingar dela Não esperava que eu também não fosse aguentar Mas que coisa, eu não ouvi nada De novo, é disso que eu estava falando Quem está cantando agora? Quem está cantando agora? Mas que som horrível Está ficando cada vez mais alto Vamos dar uma olhada Lá em cima? Pode ser Esse apartamento Ah não Esse é o meu apartamento Estão tocando instrumentos Bimbi 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 Cante, cante Fazer serviços comunitários Tudo bem Tudo bem Eu nunca mais vou fazer barulho tão alto de novo Dicas de segurança Do detetive labrador Crianças É errado incomodar os outros com barulhos altos Principalmente à noite Todos precisamos ter muito cuidado para não incomodar os outros Por favor, lembre-se disso O Super Capa Mantendo a floresta segura Pelo bem da justiça Eu sou o Super Capa Uau! Você é incrível! Atenção, cidadãos Há um ladrão à solta Cavando túneis e roubando coisas Se achar alguma pista do suspeito Entre em contato conosco É assustador Não se preocupe Vou manter o malveidor longe com o meu ataque de capa Não tem ninguém aqui Essa é minha chance O ladrão da TV Vejo meu ataque de capa Viu só? Até o ladrão tem medo de mim Pare aí mesmo Espera! Espera! Não vai! Alô, detetive labrador falando Detetive labrador! O ladrão que você falou está aqui! O quê? Estamos a caminho Detetive labrador! Meu irmão foi atrás do ladrão O quê? Ele pode estar em perigo Vamos atrás dele agora Rápido! Pare ali mesmo! Socorro! Peguei você! Me deixe em paz Eu te dou tudo o que eu tenho Me feguei tudo O super capa derrotou o ladrão gravador de túnel Espera aí! É só uma criança! Eu sou o super capa! Ataque de capa! Ataque de capa! Como ousa tentar me enganar? Ele te labradou! Tá tudo bem Tá seguro agora Para aí! Para agora! Para aí! Para aí, ô da toquinha! Não tem saída? Não tem pra onde correr! Essa não! Cava, cava, cava! Nunca vai me pegar! Isso tá quente! Tá quente! Parado! Cava, cava, cava! Cava, cava, cava! Essa não! Ele fugiu! Agora sim! Muito rápido! Tive uma ideia! Bomba de fedor do Dobby! Consegui! Acha que pode me pegar? Sem chance! Que fedor é esse? Que fedor é esse? Que fedor era aquele? Peguei! Ninguém consegue fugir de mim! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, se encontrarem um malfeitor, não entrem em pânico e não tente se exibir para ser um herói! Nunca tente lutar com ele! Fique calmo e longe dele! E peça a ajuda de seus pais ou então da polícia! Lembre-se disso! Canetas laser não são brinquedo! A bola! Aqui está! O que é aquilo? Meu amor! Alô, detenção! Detetive Labrador falando! Detetive Labrador, meu irmão, não parve! Assustador, por favor, venha logo! O quê? Um monstro? Estamos a caminho! Detetive Labrador, olha! É logo ali! Os olhos soltavam raios de luz verde! É muito assustador! Raios de luz verde! Crianças, vão pra casa! Dobby, vamos investigar! Tá bom! Eu não tenho mais medo de raios de luz verde, mas também não estou vendo muito bem! Ai! Ah! Ai! Ai! Olha lá o monstro! Qual monstro? É só uma árvore. Mas eu... Eu juro que vi um monstro de luz verde brilhando ali. Desse jeito? Exatamente, desse jeitinho mesmo. Parece que a luz verde passou pelo buraco da árvore. Olha ele aí de novo, olha! Sumiu! Tem um negócio ali na moita. O que é isso? Sai pra lá! O que é isso? É só um bichinho. Espera. Já entendi. Alguém está usando uma caneta laser pra brincar com seu bichinho. É tão brilhante. É muito perigoso brincar com uma caneta laser assim. Vamos segui-lo. E aí vamos encontrar o bicho. Por ali! Me observe! Lulau! Socorro! É isso! Vamos por ali! Lulau! Aí está você! Vamos! Vamos! Aqui, ali! Lulau! É Lulau! Meus olhos! Ai, 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 meus olhos! Oh, oh! Um incêndio! Aqui também está pegando fogo! Ai, minha cauda! Socorro! Dumb, vamos rápido! Entendido! Cuidado! Vamos lá! Então realmente era uma caneta laser. Lobo, é muito perigoso ficar brincando com uma caneta laser desse jeito. Isso não é brinquedo. Tá bem! Nunca mais vou brincar com isso! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, canetas laser são muito perigosas. Se o laser bater nos seus olhos, podem feri-los e até causar cegueira. E também, lasers mais potentes podem queimar coisas e provocar incêndios. Então não brinquem com eles e tenha muito cuidado quando alguém estiver usando isso. Por favor, lembre-se disso! Não use maquiagens de adultos. Uai! Uai! Eu vou pra uma festa fantasia! Uau! Ahahah! Hora da maquiagem! Ah! Ahahahah! Ah! Achei! Ah! Oh! Ah! 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 Ah-aa! Ah-ah! Ah-ha-a! Karena-parde! Ah-ah! Ah-ah! Por que meu rosto tá todo coçando? Onde tá a coelhinha? Tô chegando! Coelhinha! Coelhinha! Ai, pessoal! É um monstro! Eu tô mesmo parecendo um monstro? Ei, esperem por mim! Delícia de bolo! Saca! Coelhinha, o que houve? Detetive Labrador! Enquanto esperávamos pela coelhinha, veio um monstro de cara vermelha! O monstro não levou a coelhinha, não é verdade! Isso é tão assustador! Por quê? Dobby, vamos lá! Temos que dar uma olhada! Que coceira! Cadê meus óculos? Cadê meus óculos? Minha nossa! É um monstro! Estou mesmo parecendo um monstro? Um monstro! O que aconteceu comigo? Por ali! Vamos! Olha, é um batom! Mais maquiagem! Vamos por aqui! Por que está coçando tanto? Isso dói! Gatinho! Gatinho! Pequenoíssimo! Ah! 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 Não vou! Ah! Eu sou a coelhinha! Detetive Labrador, tem o rostro lá em cima! Tá coçando muito! Tá indo pra cá! Anda, Dobby, vamos lá! Orelhas longas, lábios vermelhos, o batom e as maquiagens... Entendi! É a coelhinha! Ela deve ser alérgica à maquiagem! Ferrado! Suidado! Coelhinha! Adob, entra logo! Coelhinha! Adob, entra logo! Ah! 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 Coelhinha! Ah! Me ajude! Ah! 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 Aham! 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 Por engano, podem ter dor de estômago ou se envenenar. Então nunca devem usar maquiagem feita para adultos. Se quiserem usar maquiagem, por favor, usem produtos para criança. Por favor, lembre-se disso. Não brinque com formigas. A escavadora tá chegando pra cavar. O balde tá se mexendo! O pau também tá se mexendo! Por que tudo tá se mexendo? Meu pau! Me mordeu! Isso doeu! Irmão, o que foi? O que tá acontecendo? Meu bracinho tá doendo! Alô, detetive labrador falou... Detetive labrador! Por favor, tem que nos ajudar! Meu irmão foi mordido pelo pão dele! O quê? Mordido pelo pão? Estamos a caminho! Todos os brinquedos e comidas se mexeram sozinhos! E depois o pau mordeu o braço do meu irmão! Pintinho, onde é que tá doendo? Aqui, ó! Dói muito! Então é verdade? Pão pode correr e morder também? Parado! É só um pão normal? Cuidado com a formiga! Parece que o pintinho foi mordido por uma formiga desse jeito! Parece venenosa! Precisamos levá-lo pro hospital! Não me morda, formiguinha! Funguinho! Elas correram! Quantos formigueiros! Aqui também tem! Que tanto de formiga! Essa não! Corram! Elas estão vindo! Pai de seguir a gente! Subam! Não podem nos pegar agora! Ainda estou atrás da gente! Rápido! Agora sim! Não podem nos seguir! Fala sério! Não acredito nisso! Elas estão vindo! Corram para a montanha! Detentivo laboratório que a gente faz agora! Vou chamar a Papelou pra nos ajudar! O que é isso? Que fedido! Papelou! Tem um tanto de formiga atrás da gente! Precisamos da sua ajuda! Amigas! Ah! Já sei o que fazer! Estou a caminho! Por aqui! Agora vocês não pegam mais a gente! Não está dando certo! Essa não! Estamos cercados! Está tentando poder meu gumbum! Papelou sempre dá um jeito! Bomba fedida! Essas são as minhas meias? Que fedor! Finalmente estamos seguros! Papelou! Para o hospital! Pintinho precisa de tratamento! Entendido! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças! Vocês não devem pegar nas formigas nem chegar muito perto dos formigueiros! Algumas formigas são venenosas e se forem mordidas por elas, vocês podem ficar inchadas e até colocar suas vidas em risco! Por favor, lembre-se disso! Não deixe estranhos te enganar com pets! Mamãe vai comprar sorvete! Fique aqui até a mamãe voltar, tá bem? Tá bem! Aham! Essa é minha chance! É hora do meu bichinho lolo brilhar! Hora de começar! Uau! Nossa, você é uma gracinha! Aí está você! Senhor, esse lolo é seu? Nossa, que gracinha! É mesmo, não é? Ai, nossa! Preciso ir ao banheiro agora, então você poderia olhar o meu lolo um momento, por favor? Tá legal! É! Lulu? Ei, pare! Não coma! Ai, cadê você? Nossa, mas que cheiro bom! Dobby, são biscoitos para os filhotes! Mas eles estão deliciosos! É claro! Porque fui eu mesma que fiz! Detetive Labrador, em que posso ajudar? Detetive Labrador, me ajude! Minha filha ovelinha está sumida! Por favor, venha logo! O quê? Estamos a caminho! Detetive Labrador, minha filha estava brincando bem aqui, mas ela desapareceu de repente! O que vou fazer? Não se preocupe! Não há nenhum caso que eu não possa resolver! Dobby, vamos investigar a cena! Aqui não! Aqui também não! São pegadas da ovelhinha! O que é isso? Acho que é pelo de Lulu Vermelho! De acordo com as pegadas, ovelhinha e Lulu foram por ali! Se encontrarmos Lulu, encontramos a ovelhinha! Papilom falando! Papilom, precisamos dos seus biscoitos! Quanto mais, melhor! Sem problemas! Pequeno Wom Wom! Tom, Tom! Leve esses biscoitos para eles! Tom, Tom! Tom, Tom! Tom, Tom! Vamos conseguir encontrar Lulu com esses biscoitos! E você acha que vai funcionar? Não tem Lulu Vermelho aqui! O que é isso? Vamos! Ai, não corra! Eu não consigo alcançar você! Onde eu estou? Muito bem! Fez um bom trabalho! Onde você está? Apareça, por favor! Ah, te peguei, ovelhinha! Só sobraram esses biscoitinhos aqui, ó! Outro Lulu! Pelo Vermelho! Mesma pegada! É isso! Vamos segui-lo! Espera, onde está meu Lulu? Ah, aí está você! Ei! Ah, polícia! Fui! Labrador! Está segura agora! Pare! Você não pode fugir! É mesmo? Tchau, tchau! Acho que não! Quem pode escapar de mim? Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, os pets são uma gracinha! Mas vocês precisam ter cuidado! Pessoas más podem usar pets para enganar vocês! Se um estranho pedir para cuidar do pet dele ou para ir até a casa dele ver outros filhotinhos não dê ouvidos! Por favor, lembre-se disso! Não minta por bandidos! E o jogo começa! Olha o meu chute! Ah! Minha bola! Hoje é meu dia de sorte! Minha bola! Quem é você? Doninha! Minha casa! O que você viu é segredo entre eu e você! Se não... Eu vou sim! Detetive Labrador! Meus pés valiosos sumiram! Por favor, encontre quem fez isso! Não se preocupe! Não acaso... Que eu não possa resolver! Pessoal, por acaso vocês viram algum suspeito hoje? Devagar! Um por um, por favor! Viu algum suspeito? Não... Vi... Ninguém! Se eu vir este ladrão, não vou deixar ele escapar! E vocês, pessoal? Nossa! Que... Que ladrão mal! Não me perguntei! Eu... Estar... Não me perguntei! Vamos embora! Vamos embora! Gatinho! Tem alguma coisa pra me dizer? Eu... Eu... Até mais, senhor! Eu... Eu não vi nada! Ai... Parece que não tem nenhuma prova! Não! Acho que o gatinho está escondendo algo! Vamos atrás dele! Ai... Eu... Eu não contei pra ninguém! Não achei que contaria! Certo! Anda! Vamos entrar na sua casa! Olá, gatinho! Senhora Toupeira! Boa tarde, senhora Toupeira! Gatinho e eu estamos brincando! Até mais! O quê? O que você falou? Ei! Ai! Olha só! Tem muitas coisas valiosas na sua casa! Ai... Está em casa, gatinho! Gatinho! Talvez ele ainda esteja a caminho! Hã? Detetive Labrador, é você? Senhora Toupeira, viu o gatinho por aí? Hã? O que você disse? Ela não nos ouve bem! O gatinho está em casa! Vem cá! Eu vi o gatinho entrar em casa com Doninha! Ele não parecia uma boa pessoa! Essa não! Toupe! O gatinho está em perigo! O quê? Senhora Toupeira, volte para a sua casa! Está tudo bem, gatinho? Gatinho, tinha mais alguém com você? Não! Mas a senhora Toupeira disse que você entrou com alguém! Não tenha medo, gatinho! Se está sendo ameaçado, pode nos contar! É... Eu... Ele está ali! Como é que é? Como pousa a fazer isso comigo, gatinho? Peguei você! Acha que pode comigo? Ah! Que favor! Parado! Tchau, tchau! 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 Parado aí! Sinta o poder do meu pulpo! Com licença, Dobby! Que fedor! Socorro! Dicas de segurança do detetive Labrador Crianças, se souberem o segredo de algum bandido, saiam de perto dele! Se ele ameaçar vocês para guardar algum segredo, não tenham medo e não deem ouvidos ao que ele disser! Procure seus pais ou a polícia na hora! E peça ajuda, ok? Por favor, lembre-se disso! Não coma comida suja! Uou! Senhor Raposa, eu quero um! Eu quero um! Tudo bem, só um momento! Um pra você, outro pra você e aqui está! O que é isso? Senhor Raposa, o que é essa coisa preta? Ah, é só chocolate! Parece que você adorou a salada! Eu vou te dar mais uma! Oh! Obrigado! Essa mão! A minha barriga está doendo! Onde é o banheiro? O que está acontecendo? Por que tem tanta gente aqui? Minha barriga! Eles não parecem bem! Ai, minha barriga! Detetive Labrador, todos estão com intoxicação alimentar! Tem algo muito errado! Intoxicação? Dobby, por favor! Descubra o que eles comeram hoje! Oi, garoto! Como está se sentindo? Eu já fui no banheiro três vezes! Você se lembra do que comeu hoje? Eu comi sorvete e comi salada de frutas e depois um bolo! Essa não! Precisei no banheiro de novo! Senhor, aqui está o relatório! Todos comeram sorvete, bolo e salada de frutas! Vamos investigar as lojas! O quê? Não sou eu! A minha loja está aberta há mais de cem anos! Isso nunca aconteceu desde que o bisavô do meu bisavô esteve aqui! Como? Como? O meu não! Não há nada de errado com o meu delicioso sorvete! Viram? Tudo certo com o meu sorvete! O quê? Estão suspeitando de mim? A minha loja é super limpa! Cada salada de frutas é cuidadosamente selecionada por mim! E preparada com as minhas próprias mãos! Nossa! Adoro salada de frutas! Eu quero uma, por favor! Ótima escolha! Eu não vi nada de errado nessas lojas! Logoma! Eu senti o cheiro de fruta podre na loja do Senhor Raposa! Ele está escondendo alguma coisa! Como é que é? Aquele ali não é o Senhor Raposa? O que ele está fazendo ali? Vamos atrás dele! Tem fruta podre por todo lugar! Fala sério! Os oficiais de polícia acreditam em mim! Eu não ligo pra fruta podre! Não sou eu que vou comer mesmo! Senhor Raposa! Foi você que deixou as pessoas doentes! A polícia! Vamos te levar pra delegacia! Eu acho que eu vou correr! Vocês não me pegam! Pode ficar com isso! Ai, isso é tão dojento! Não quer comer fruta podre, não é? Você é muito mal! Vai pra delegacia com a gente agora! Por favor, me levem pra um hospital antes! Dó de barriga! Por favor! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, verifiquem o alimento antes de comer Se parecer estragado ou sujo Ou se tiver passado da data de validade Não comam! Comida estragada causa dor de estômago Ou intoxicação alimentar Por favor, lembre-se disso! O touperinha desapareceu! Querido, essas frutas fazem bem para os seus olhos Uma, duas, três... Está usando o seu tablet de novo? Você já nem enxerga direito Chega de tablet, tá bem? Vamos logo! Ai, por favor, pare! Querido? Pra onde ele foi? Tupirinha? Tupirinha! Meus óculos... Estão quebrados! Mamãe! Ele é o meu papai! Onde está sua mãe, garoto? O quê? Mamãe, cadê você? É a mamãe! Eu vou atrás dela! Mamãe, espere! Tupirinha! Tupirinha! Senhora toupeiro, o que aconteceu? Detetive labrador! Meu filho desapareceu! O que vou fazer? Tupirinha! Eu vire pegar o ônibus agora mesmo! Não é possível! Vamos procurá-lo! É a mamãe! Esta é a última parada, porto da floresta! Cadê ela? Mamãe! 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 Ah, sorvete! Mamãe! Pode comprar um sorvete pra mim, por favor? Mas do que você está falando? Isso aqui é um banheiro! O quê? Um banheiro? Você não é, mamãe! Eu tô com dor de barriga! Ai, que fedor! Mamãe! Cadê você? Eu preciso ir no banheiro! Tupirinha! Ele não está aqui! Aqui também não! Policial, você está bem? Senhor Cosmin, e o Tupirinha por aí? Ah, o Tupirinha? Eu vi ele indo para o porto! Essa não! Ele pode estar em perigo! Vamos! Mamãe! Onde você está? Mamãe! 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 Ah! 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 Não! Não feche a porta! As portas estão fechando! Ar condicionado ligado! Tá frio! Tupirinha! Vamos nos separar aqui! Tupirinha! Tupirinha! Cadê você? Tupirinha! Socorro! Alguém me ajude! Por ali! Olha lá! Ah! É a roxila do Tupirinha! Tupirinha! Vamos logo! Ai! Tá muito frio! Essa não! O navio está partindo! Depressa! Depressa! É isso! Dolby! Ai! Ah! 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 Ei! Temos que nos apressar! Minha remessa! Tá legal! Tupirinha! Esse é o Dolby! Não! Eu sou o detetive labrador! Dicas de segurança do detetive labrador! Crianças, seus olhos são muito importantes! Nunca usem aparelhos eletrônicos por muito tempo! E não leiam ou escrevam com pouca luz! Também, não esfreguem os olhos com as mãos sujas! Isso pode ferir seus olhos! Atenção! Vocês irão cuidar bem dos seus olhos praticando essas dicas todos os dias! Os perigos de um carro lotado O papai voltou! Ei, crianças! Olha só! O papai comprou um carro novo! Olha! Nossa! É incrível! Papai, queremos dar uma volta no carro novo! Tá legal! Façam fila, pessoal! Parece que tá muito cheio! Não! Não está! É melhor a gente ficar em casa hoje! Por favor! Queremos muito ir! Então vamos dar só uma voltinha rápida, tá bom? Tá bom! Se segurem! Vamos lá! Ai, eu tô preso! Não me aperta! Nossa, que cheiro é esse? Vivedor! 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 Ei! Olha só isso! Nossa, ficou tão limpinho! Ficou sujo de novo! Ei, dirige com educação! E com segurança também! Tem algo errado com aquele carro! Doobie, vamos segui-lo! Papilô, você é o reforço! Entendido! Não me espreme! Vou soltar outro pulo! É melhor eu abrir a janela! Tem muita gente dentro daquele carro! É muito perigoso! Precisamos parar aquele carro! O que eu tô fazendo na rua principal? Essa não! Cuidado! Socorro! Eu perdi o controle do carro! Ai, não! Ai, ai, ai! Cuidado! Papilô! O carro do Sr. Ganso está fora de controle! Precisamos de ajuda! Entendido! É hora do show da Papilô! Vamos! Sai da frente! Vai! Sai da frente! Ai, calma! Nossa, foi por pouco! Isso foi assustador! Estamos numa descida! Eu preciso frear o carro! Os freios não funcionam! Por que tá saindo fumaça? Senhor Ganso, pare esse carro! O freio tá quebrado! Eu tô com medo! Eu tô com medo! Eu tô com medo! Socorro! Papilô chegou! Detetive Labrador, estão indo na direção de um penhasco! O quê? Nós precisamos parar o carro agora mesmo! Beleza! Garra voadora ativar! Aquilo é um penhasco! Ai, essa não! Estão todos salvos Foi tão assustado Nossa, muito obrigado por nos salvar, hein? Senhor Ganso, quebrou as regras de trânsito Pode vir com a gente até a delegacia de polícia Ai, nossa, eu nunca mais vou andar com um carro tão cheio Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, é muito perigoso andar em um carro com mais pessoas do que ele foi projetado para ter Quando andarem de carro, as crianças devem sentar atrás e usar cinto de segurança E dentro do carro, devem permanecer sentadas e com os braços e a cabeça dentro do carro Por favor, lembre-se disso Os trotes Oi, é um OVNI Meu sorvete Urso marrom fugitivo? Ligue imediatamente para a polícia se ouvir Alô Detetive Labrador, em que posso ajudar? Detetive Labrador, eu vi o urso marrom fugitivo O quê? Onde ele está agora? Escondido na Rua Rosa número 10 Proteja-se e fique em segurança Estamos a caminho Estão empoeirado aqui E não há nenhuma pegada Parece que este lugar não é ocupado há muito tempo Isso quer dizer que... Detetive Labrador, o urso marrom está vindo atrás de mim Estou escondido na criação de abelhas Achei você Não é o urso marrom, é o senhor urso preto Algum problema policial? Eu só estou aqui para comprar um pouco de mel É tão divertido Vou ligar para a polícia de novo e mentir sobre o urso marrom O urso marrom Agora analisando os dois trotes Certamente a raposinha fez isso apenas para se divertir O quê? Raposinha trotes? Estou em perigo O urso marrom me sequestrou Mentiroso, está mentindo de novo Por favor, me ajude Isso não é mentira Por acaso você não sabe que passar trote para a polícia é contra a lei? Não Acho que Raposinha não está mentindo Ouça o barulho dos pneus e o som do motor Ele pode estar preso em um carro de verdade É o urso marrom Tatará, sou o urso marrom Todos têm medo de mim Sigam Urso marrom Urso marrom Pare o carro Pare o carro agora Polícia Irritantes Deixem-me mostrar O que posso fazer Corra 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 Essa não! Estou muito perto! Eu preciso correr! Pare em nome da lei! Você não pode fugir da gente! Eu estava com tanto medo! Está tudo bem! Você está seguro agora! Mas lembre-se! Não deve passar trotes na polícia para se divertir! Tudo bem? Eu... eu sinto muito! Dicas de segurança do Detetive Labrador! Passar trote para a polícia é contra a lei! Leva a polícia para lugares errados! E não podemos ajudar quem precisa! Crianças! Só liguem para a polícia se vocês estiverem mesmo em perigo! Nunca passem trote para a polícia para se divertir! Tudo bem? O Príncipe Cavalo Branco que Solta Pum Oh! Minha querida Branca de Neve! Você quer se casar comigo? Eu aceito! Não! Por favor! Eu peço desculpas! Eu não queria... Por favor! Isso! Isso pede! Pede mesmo! Detetive Labrador! Senhor Cavalo Branco! Me ajuda, por favor! Fique calmo, Senhor Cavalo Branco! O que está acontecendo com o senhor? Alguém deve ter armado para mim! É por isso que eu continuo soltando pum! Como é que é? Por favor! Descubra quem fez isso! Não se preocupe! Não há nenhum caso que eu não possa resolver! Foi ele que armou para mim! Chefe Elefante! Eu estava prestes a subir no palco! Mas eu tive diarreia depois que eu comi o seu bolo! Você está me culpando pela sua diarreia, hein? Eu tenho certeza que você colocou alguma coisa no meu bolo! É por isso que eu estou com diarreia! Você deve estar com ciúme do meu rosto bonito! É por isso que você armou para mim! Do que você está falando? Elefante, você está tentando me atacar? Por favor, o Freda! Esperem! Não era o senhor Elefante! O quê? Olha os pratos ali! Muita gente comeu o bolo! Mas você foi o único que teve diarreia! Isto significa que não há nada de errado com o bolo! Exatamente! O detetive Labrador fez uma boa dedução, não foi? Senhor Cavalo Branco, o que mais você lembra que comeu antes da apresentação? Deixe-me ver! Ah, Zebra? Ah, eu me lembro! Eu encontrei! O senhor Zebra me deu uma fatia de pizza! Olha ela! Detetive Labrador, eu tenho certeza de que o senhor Zebra colocou algo na minha pizza, porque ele queria me substituir como príncipe! O quê? Isso não é verdade! Aham! Você estava com ciúmes de mim, não estava? Foi por isso que você colocou algo na minha pizza! Caso eu ficasse doente, você poderia ser o príncipe! É! Eu não fiz isso! Ah! Eu nasci assim, tão bonito! O que há de errado com isso? Ah! Eu não fiz isso! Não fiz! Fiquem calmos, vocês dois! Nós vamos descobrir se há algo errado com a pizza! Deixa comigo! Eu não consigo segurar mais! Tá tudo bem! Não preciso lavar as mãos! Oh! Eu estou com tanta fome! Oh! Uma rosquinha! Senhor Cavalo Branco! Você deve lavar as mãos antes de comer! Tudo bem! Não tem problema! Detetive Labrador! Muitas bactérias perigosas foram encontradas na superfície da pizza! Zebra! Foi você! Não pode ser! Não era o senhor Zebra! A pessoa que fez você ter diarreia é... Você mesmo! O quê? Eu? Como posso ter feito isso comigo? De acordo com a análise, a maioria das bactérias perigosas foi encontrada em áreas onde seus dedos tocaram. As bactérias estavam nas suas mãos! Você também não lavou as mãos antes de comer a rosquinha agora! As bactérias em suas mãos entraram em seu estômago e é por isso que você teve diarreia! Mas eu não... Eu não fiz nada disso! Eu não... Eu vou lavar as mãos agora mesmo! Não quero mais ser o príncipe! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, há muitas bactérias em nossas mãos. Lavem as mãos antes de comerem, depois de irem ao banheiro, quando brincarem ao ar livre e quando usarem o transporte público. Se vocês não fizerem isso, as bactérias podem entrar em seu estômago e vocês podem ficar doentes. É por isso que nós devemos regularmente lavar as mãos. A tampa de bueiro perigosa! Três criancinhas! Pulando e se divertindo! Olá, olá, olá! Onde você está? Eu, eu, eu... Coelhinha, coelhinha! Onde está você? Ai, tá doendo! Alô, detetive labrador falando! Detetive labrador, a polícia humilha! Não achamos ela em lugar nenhum! Por favor, ajuda a gente! Não se preocupem, crianças! Estamos a caminho! Detetive labrador, estávamos brincando com a coelhinha e ela desapareceu de repente! Eu estou tão assustado! Não se preocupem, vamos encontrar a coelhinha! Hum, certo! Não há um caso que eu não possa resolver! As pegadas estão apenas nas tampas de bueiros! Crianças, do que vocês estavam brincando? Pulando nas tampas de bueiro! É muito divertido! Parem! Pular nas tampas de bueiro pode ser muito perigoso! Cuidado! Tobi! Tobi! Que feirdor! Olha só isso! Ah! É a pichinha da coelhinha! Não se aproximem do bueiro! Vou descer pra ajudar o policial Doberman a encontrar a coelhinha! Que fedor aqui embaixo! Este lado está fechado! Coelhinha deve ter ido para este lado! Vamos! Alguém me ajude! Por favor! O túnel se divide aqui! Pra qual lado nós vamos? Deixa eu ouvir! O quê? Por ali! Não! Fique longe de mim! Coelhinha! Sai daqui! Sai daqui! Show! 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 Detetive Labrador! Não se preocupe, Coelhinha! Vamos tirar você daqui! Essa não! A água de esgoto está vindo pra cá! Vamos correr! Está vindo muito rápido! Doobie! Use aquelas tábuas! Pule agora! Crianças, lembrem-se! Nunca mais pulem tampas de bueiro! Vocês podem se machucar e é muito perigoso! Foi tão assustador lá embaixo! Nunca mais vamos fazer isso! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, não pisem nas tampas de bueiro na rua E mantenham distância delas ao caminhar Porque vocês podem cair e se machucar Se pisarem em uma tampa quebrada ou com defeito E também, o labirinto do esgoto Gases tóxicos Água suja Baratas e ratos Que ficam no esgoto Irão dificultar ainda mais a saída de vocês O coelhinha sumiu! Batinho? Coelhinha? Coelhinha? A coalinha? Ah? Ah? A coalinha? Onde é que está a coalinha? Ah, mas que calor! Toby, se você se acalmar, vai melhorar. Alô, detetive labrador, em que posso ajudar? Detetive labrador, é a senhorita ovelha da pré-escola. O estudante colinha sumiu, por favor, ajude! Não se preocupe, estamos a caminho. Tá muito quente! Senhorita ovelha, quando percebeu o sumiço do coalinha? Descobri quando fui contar as crianças saindo do ônibus da escola. O que eu faço? Entendo. Fiança, vocês viram o coalinha estar no ônibus da escola? Sim, eu vi sim! Coalinha sempre dorme no ônibus! Então ele ainda pode estar no ônibus. Onde está o ônibus agora? Geralmente no estacionamento da escola, depois das crianças saírem. Acha que ele está lá? Vamos procurar por ele. Não se preocupe, não há caso que eu não possa resolver. Aqui é o estacionamento da escola. O motorista, senhor Yaki, deve estar perto. Encontrei! Senhor Yaki! Senhor Yaki! Eu sinto muito. Foi sem querer, policial. Você pegou a pessoa errada. Eu sou o búfalo. O cabelo do senhor Yaki é mais longo que o meu. Às vezes eu me pergunto se ele vê para onde está indo. Bom, sabe onde está o senhor Yaki agora? Não, não sei. O ônibus dele não está aqui. O expediente dos motoristas. Esse é o símbolo do salão da tesoura dourada. O senhor Yaki provavelmente está cortando o cabelo. Vamos lá! Que calor! Onde estou? Não consigo sair. Por favor, socorro. Me ajude. É o Coalhinha. Está preso dentro do ônibus. Essa não. Ele desmaiou. Precisamos salvá-lo agora mesmo. Essa não. Estamos presos. Precisamos correr. Vamos. 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 Coalhinha. Coalhinha. Ligue agora para a ambulância. Dicas de segurança do Detetive Labrador. Motoristas e pais não devem deixar de forma alguma crianças sozinhas no carro. Especialmente no verão. A temperatura dentro do carro pode subir muito. E a vida das crianças podem estar em perigo. E também, as crianças precisam se lembrar de sair do ônibus na parada certa. Se você ficar preso em um carro, tente ir ao banco do motorista para destravar as portas. Ou toque a buzina para chamar a atenção das pessoas. Por favor, lembre-se dessas dicas. Uh! Não brinque no estacionamento. Hã? 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 Ah! Tá sem você! Agora é minha vez! Melhor encontrar um lugar bom para se esconder! Melhor encontrar um lugar. Ah! 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 Maninho! Maninho! Pindinho! Pindinho! Onde você tá? Pindinho! Pindinho! Hã? Ei, garoto, o que está fazendo aqui? O estacionamento é perigoso! Detetive Labrador, meu irmãozinho e eu estávamos brincando de esconde-esconde e agora ele sumiu! Como é que é? Estavam brincando de esconde-esconde no estacionamento! Isso é muito perigoso! Por favor, me ajude a encontrar meu irmãozinho! Não se preocupe! Não há caso que eu não possa resolver! Ei, garoto, vocês estavam brincando de esconde-esconde nesse andar? Precisamos procurar em cada canto deste andar! Entendido! Pintinho! 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 Pintinho deve estar aqui por perto! Nós podemos encontrá-lo! Seguindo essas balinhas! As balinhas param aqui! Significa... Significa... Que o Pintinho deve ter entrado no elevador! É perigoso aqui! Precisamos encontrá-lo o mais rápido possível! Segundo andar! Pintinho! Pintinho! Cadê você? Apareça! Com licença! Com licença! Vocês viram Pintinho dessa altura? Não vimos! Dobby! Descobriu algo? Não! Meu irmãozinho! Maninho! Cadê você? Maninho! É o Pintinho! Paninho! Paninho! O grito está vindo lá de cima! Sigam-me! Pintinho! Cuidado! É o Pintinho! 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 Cuidado! Cuidado! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, nunca brinquem no estacionamento! Vocês podem ficar no ponto cego de um carro, porque não são autos o suficiente para o motorista ver vocês! E com tantos cruzamentos no estacionamento, motoristas podem não reagir a tempo! Acidentes podem acontecer! Também, tenham cuidado com carros parados, porque podem se machucar se eles começarem a andar! Estejam sempre alertas no estacionamento e não fiquem de brincadeira! Segurança em primeiro lugar! Monstro na estrada! Vamos, papai! Rápido! O show no Teatro Arco-Íris vai começar daqui a pouco! Tá legal! Mais segurança em primeiro lugar, hein? Monstro! Monstro! Alô! Detetive Labrador, em que posso ajudar? Detetive Labrador! Eu vi um monstro na estrada! Foi tão assustador! Um monstro? Estamos a caminho! Onde eles estão? Detetive Labrador! Um monstro apareceu do nada na estrada e eu bati o carro por causa disso! Foi tão assustador! Não tenha medo, Asvinha! Eu tenho certeza que monstros não existem! Mas nós vimos! Por favor, encontrem o monstro! Não se preocupe! Não existe nenhum caso que eu não possa resolver! Encontrei pegadas! Elas vêm do outro lado da barreira! Daquele lado! A pessoa que causou o acidente deve ter pulado para atravessar a rodovia! Por acaso você lembra a aparência do monstro? O cabelo parecia um ninho de passarinho! Um ninho? O nariz era vermelho! E a boca era bem grande! Desse jeito? Exatamente! Era assim mesmo! Um monstro era assustador! Eu não acho que seja um monstro! Parece o palhaço do Teatro Arco-Íris! Um palhaço? Tem um espetáculo de palhaço no Teatro Arco-Íris hoje à noite! Estávamos indo pra lá! Dolby! Vamos lá! Veja aquilo! Monstro é um palhaço! Nossa, está atrasado! Precisa ir para o palco agora mesmo! Não se preocupe! Peguei um atalho! Nunca me atraso! Gorila! Você quebrou as leis de trânsito! Agora está preso! Essa não! Não se bova! Polícia? É a parte do show? Isso aí! É isso aí! Que legal! Pare! Muito legal! Isso aí! É isso aí! Vamos! Não passe pela barreira! Até mais! Cuidado! Mais forte! Que assustador! Gorila, você quebrou as regras de trânsito! Você vem conosco para a delegacia! Nunca mais vou pular as barreiras para cortar caminho! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, precisamos seguir as leis de trânsito! Sempre usem a faixa de segurança onde quer que seja e não pulem as barreiras para cortar caminho! Se fizerem isso, pode acontecer um acidente e suas vidas podem estar em perigo! Lembrem do que aprendemos hoje! A Cozinha Perigosa Uau! O cheiro é tão bom! Duas tigelas do nosso macarrão exclusivo! Uau! Parece tão gostoso! Senhor Panda, o seu macarrão é impressionante! É por causa da minha mistura secreta de temperos! Mistura secreta de temperos? Sim! A receita é do pai do pai do nosso pai! Isso mesmo! Outra tigela! Se eu tivesse a mistura secreta de temperos, também faria um macarrão delicioso! Incrível! Outra tigela, por favor, senhor Panda! Minha mistura de temperos! O que aconteceu? Vamos dar uma olhada! Senhor Panda, o que aconteceu? Detetive Labrador, minha mistura secreta de temperos sumiu! O quê? Essa mistura foi passada pra mim e pela minha família e agora sumiu! Por favor, me ajude a encontrá-la! Não se preocupe! Não há nenhum caso que eu não possa resolver! Se foi roubada, deve haver pistas em algum lugar por aqui! Dobby, vamos nos separar e dar uma olhada! Ok! Aí está o ladrão! É só a marinha! Pegadas? Parece que o ladrão entrou pela janela! Inacreditável! Eu vou pegar o ladrão! Espera! O ladrão ainda pode estar aqui! O quê? Vejam! Não há pegadas indo pro lado de fora! Então o ladrão ainda deve estar... Aqui! Eu vou pegar você! Peguei você! Pare aí mesmo! Senhor macaco! Foi você! Não, não, não! Não fui eu! Me desculpe! Eu só queria ver como o macarrão é feito! Eu não roubei a sua mistura de temperos! Podem me revistar se quiser! Se não foi o senhor macaco, então quem foi? Eu acho que senti o cheiro dos temperos! Sigam-me! O cheiro vem lá de cima! Tem outra cozinha lá em cima? Rápido! Vamos subir! Tomate! Cenoura! Pepino! Cogumelo! Eu sou o melhor chefe do mundo! Vá, senhor chefe! Eu tempero segredo! Aqui! Aqui! Uau! Ai, meus olhos! É minha filha! Que doença! Cuidado! Meus olhos! Precisamos mandá-la para o hospital agora! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, nunca brinquem na cozinha! Existem facas e ferramentas afiadas, água fervendo e eletrodomésticos na cozinha! E isso pode machucar vocês! Além disso, os pais precisam ficar de olho nos filhos quando estão na cozinha! Cuidado com bombinhas! Essa não! Eu preciso fazer xixi! O quê? Detetive Labrador! Alguém acabou de jogar uma bomba no banheiro! O quê? É uma bomba? Sim! E eu me queimei! Por favor, descubra quem fez isso! Não se preocupe! Não existe nenhum caso que eu não possa resolver! Vamos! Eu não estou vendo nenhum vestígio da bomba! O que é isso? É apenas uma bombinha! A bombinha deve ter passado pela ventilação ali em cima! Mas o duto de ventilação fica bem no alto! Quem poderia ter feito isso? Veio dali! Vamos lá! O meu vestígio da bombinha está arruinado! Meu torvete! Poxa, por que não conseguimos ver o suspeito? Bombinhas de novo! Detetive Labrador, estávamos tirando fotos aqui e de repente uma bombinha veio na nossa direção! Isso é terrível! Tirando fotos? Posso ver as fotos, por favor? Veja! Aqui está o suspeito! Ele pode voar! Por isso, não conseguimos encontrá-lo! Me desculpem! Eu não vi vocês chegando! O que você está olhando aí? Eu não estou olhando nada! Estou com a cabeça erguida porque meu pescoço está machucado! Senhor Girafa, por acaso você viu alguém voando por aí? Deixa eu ver! Dois partais, um pombo, um esquilo voador... Um esquilo voador? O nosso suspeito deve ser o esquilo voador! Você viu para que lado ele voou? Ele foi para lá! Uau! As bombinhas são muito divertidas! Um, dois! Um, dois! Um, dois! Um, dois! Aqui vai uma grande para vocês! Um, dois! Um, dois! Um, dois! Um, dois! Um, dois! Um, dois! O que está acontecendo? Eu vou pegando fogo! Socorro! É ali! De pressa! Ah! 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 Isso foi tão assustador! Pequeno esquilo voador, você nunca deve brincar com essas bombinhas, porque pode acabar ferindo outras pessoas e a si mesmo também. Eu sinto muito, detetive labrador! Dicas de segurança do detetive labrador Crianças, bombinhas e fogos são perigosos. Vocês nunca devem acendê-los sem permissão. Se seus pais permitirem, peçam para que eles fiquem ao lado de vocês e tomem cuidado. Por favor, lembre-se disso!